Salve, salve, massa coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez sobre Santa Cruz, nesse vídeo, trazer a primeira fala de Itacão, depois que retornou a Santa Cruz, né, ontem a gente já trouxe um vídeo aqui falando sobre Itacão, o vídeo tá aqui, que ele estaria de volta e tal, e agora a gente traz a fala dele, o Santa Cruz ofereceu mais do que o náutico, pessoal, Santa Cruz ofereceu um salário de valorização, ofereceu um salário maior do que o náutico ofereceu, ofereceu uma função melhor do que o náutico ofereceu, ou seja, o Itacruz valorizou Itacão e o náutico não valorizou, é certo isso, é errado isso, enfim, fica aí pra vocês comentarem aí embaixo, né, então, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes de começar a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 22 mil inscritos aqui no canal, quem ainda for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho, vídeo de diários aqui pra vocês acompanharem, ontem foram três, hoje também acho que vai ser três, já tem um aí, vou colocar outro agora do Itacão, Itacão falando sobre a volta a Santa Cruz, e é isso, deixa eu inscrever-se, vai apertar em inscrever-se, deixar o like no vídeo e ativar o sininho, vamos que vamos. Pessoal, ontem a gente trouxe aqui pra vocês que o Itacão, né, tava de volta a Santa Cruz, o Itacão tava voltando ao clube, o Itacão que foi do esporte por mais de 20 anos, saiu do esporte recentemente, veio pra Santa Cruz, começou o início de trabalho e foi pro náutico depois da gente terminar o ano, né, precocemente em março, foi pro náutico e trabalhou no náutico, o Náutico também não conseguiu o objetivo de conseguir o acesso, o Itacão continuou no náutico esse tempo, de, do fim da série C pro náutico, né, desde a eliminação do náutico na série C na primeira fase, até agora tava lá, fazendo o trabalho de, de, esse, fortalecimento, enfim, tava executando o trabalho lá, com jogadores que tem contrato com o náutico e também quem tem contrato com o náutico até agora em novembro, como o Matheus Melo e o Lordelo e outros jogadores que vão ficar no náutico e outros que não vão, ele continuava fazendo trabalho, porém o Santa Cruz acertou a volta dele, vou botar o ódio aqui pra vocês ouvirem, ele falando que Itamar pediu a volta dele, a diretoria pediu a volta dele, o Santa Cruz deu uma valorização a ele, volta como principal preparador físico do clube, número um do clube, no náutico ele ia pra outra função, não quis, Santa Cruz ofereceu um salário maior a ele do que o náutico ofereceu e o tacão volta para o Santa Cruz em 2025, ouçam aí agora o tacão falando, deixem suas opiniões aí embaixo, o náutico não quis, o Santa Cruz quis, o Santa Cruz valorizou, deu um salário maior, o náutico ofereceu um salário menor, enfim, deixem suas opiniões nos comentários aí, e ouçam o tacão falando agora sobre a volta dele ao Santa Cruz Futebol Clube para 2025, e é isso. Na verdade, a proposta do Santa Cruz, pela grandeza que tem o clube do povo, o mais querido, o professor Itamar solicitou um pedido, que queria trabalhar novamente comigo, e daí o pessoal da direção me ligou, fez uma proposta importante, uma proposta de valorização do trabalho que foi feito no período do início do ano, e dentro de um objetivo, e a partir daí eu não tenho a se queixar um centavo de direção dos funcionários, estrutura do Clube Náutico Capibari, fui muito feliz quando esteve lá, estrutura de profissionais, mas é um momento pessoal, é um momento no qual, de carreira, que eu projeto nesse momento, e ter um retorno para o Santa Cruz Futebol Clube, pela grandeza que tem, da sua torcida, realmente é uma coisa magnífica do clube, que está no momento nessa situação, mas com certeza vai galgar situações muito melhores. Você se sentiu inseguro em algum momento nessa nova montagem da comissão técnica do Náutico, tacão? Vou ser sincero, Jorge, não em nenhum momento, até porque de início foi falado que a gente ia ter uma comissão técnica, técnica inicial, o treinador que está contratado, vem com auxiliar, mas assim, no momento da vida, não só o homem, mas como profissional, tem que fazer a sua opção, em qualquer área, e nessa opção você tem que saber os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, e você tem que dar a sua posição. E minha posição nesse momento foi ter o retorno para o Santa Cruz Futebol Clube, no qual fui muito feliz, né, e estou muito feliz, muito motivado, para que agora a gente faça um trabalho muito melhor, porque tem vários outros objetivos a ser alcançado na temporada de 2020. Você chegou a conversar com a diretoria do Santa Cruz, ou o convite foi feito direto por Itamachule? Não, na verdade, existem os dois convites, né, o convite do professor, no qual eu aceitei, e depois a direção nos ligou para que a gente adiantasse os outros processos, mas ambas as partes fizeram o convite, e eu fiquei muito feliz pela direção, pelo presidente, Bruno, todos os diretores, porque dizer, Dona Kialan, Hidalgo, Pedro, né, e a gente, o Pedrinho, a gente vem, o Saulo, né, são pessoas que no qual a gente fizemos um bom relacionamento, inclusive também o vice-presidente, o Benevides, quer dizer, é uma estrutura muito bem dos funcionários, tudo se, teve um conjunto para que a gente voltasse para o Clube do Povo. O clima era bom para você no Nautico Tacão? Não tinha problema nenhum, né, de problema com profissionais, com estrutura, foi realmente uma decisão profissional, uma decisão de carreira, uma decisão no qual eu estou retornando para um grande clube também, de grande estrutura, de grande torcida, e vamos fazer com que a gente siga, e com fé em Deus, com os pés no chão, e trabalhar muito mais do que fez esse ano, para a gente conseguir buscar nossos grandes objetivos. Você retorna como funcionário do Santo ou através de contrato? Da vez anterior você tinha, da vez anterior você trabalhou como funcionário? Não, não, como funcionário também do clube, novamente, entendeu? Como preparador físico, até deixar bem claro, né, como preparador físico principal do clube, na mesma função no qual fez esse ministro desse ano, da temporada 2024. A proposta foi bem melhor do que você ganha no Nautico? Bem, já foi uma proposta mais interessante, realmente teve esse lado também, que o profissional também tem que pensar, né, todas as áreas, todas as áreas, tem que pensar, porque a gente tem família, a gente, né, tudo, a gente também realmente foi uma proposta muito interessante, muito mesmo. Você retorna mesmo como preparador físico ou vai acumular uma outra função? Não, como preparador físico não tem outra função não, até porque Itamar tem um auxiliar, que é o técnico que está vindo também novamente, tem toda uma montagem de comissão técnica, mas a minha função é como preparador físico, de auxiliar, não é, nunca pretendi, não é o meu caminho. E você já fez as despedidas do Nautico ou ainda trabalha hoje? Não, eu já fiz, eu comuniquei oficialmente a direção, até porque é importante você entrar e sair pela porta da frente, foi o que eu fiz com o clube do Nautico do Paribas. de forma nenhuma, teve algo diferente de que a gente quebre trabalho, processos, e sim, a gente deixou claro as nossas opiniões, olho no olho, expressando e deixando bem tudo a par. Porque a vida segue, né, Jorge? A gente segue e a gente tem que pensar no nosso projeto de vida no momento e nossa projeção dentro de cargos e carreiras. Falou-se, inclusive, que você poderia ser um dos auxiliares de Itamachuri, mas aí está descartado, né? Não, não, isso aí está descartado, eu vivo como preparador físico, de auxiliar. Nunca tive, hoje, não tenho um objetivo nem de auxiliar, nem de ser treinador. Minha função é preparador físico. Tacão, você se apresenta quando para trabalhar? Na verdade, Jorge, a partir de hoje a gente já vai começar a ter reuniões para que a gente adeque algumas coisas da estrutura do clube, algumas melhorias que vão ser feitas, e a partir daí a gente começa, e também, reunião com o professor Itamar, que para qualquer tipo de coisa eu tenho que fazer, eu tenho que primeiro fazer o julgamento oficial de uma auto, qual foi feito, para depois a gente, para qualquer coisa com o Santa Cruz, é o que está acontecendo. Porque a pré-temporada só começa em novembro, né? É essa a definição que a gente vai ter, de data, de todo o planejamento, para depois passar para vocês como é que vai ficar a pré-temporada do Santa Cruz. Amigo, boa sorte, novamente aí no comando da preparação física coral, Deus que o abençoe, e sua mensagem final aí para a torcida tricolor. Eu fico muito lisonjeado, de voltado para um clube de grande expressão, de dimensão, que é o Santa Cruz do Tupol Clube, pela grande torcida, e dizer, vamos embora que o morro vai descer. Um grande abraço, fiquem com Deus. Um abraço.